Mas vamos falar de outra situação, nós recebemos hoje também pela manhã uma foto de um bueiro. Se a produção tiver condições de colocar a imagem do bueiro, primeiramente, aqui antes da gente chamar o Emerson Williams, se tiver condições de colocar a foto, isso, olha isso aqui. Presta atenção nessa imagem. Sabe como é que isso se chama? Isso se chama matador de motoqueiro. Isso aí se chama assassino de ciclista. Imagina, uma bicicleta elétrica está passando aí e o pneu da frente entra dentro desse bueiro aí. O que acontece com a bicicleta, com a moto? A moto, a bicicleta, em bica e a pessoa vai de cabeça no chão. É. Só que, será que foi resolvido? Nós noticiamos hoje nas recém-notícias. E eu dei, eu dei o prazo até o TVC agora. Falei, olha, perto de oito da manhã, nós noticiamos. Eu falei, olha, se não tiver resolvido até o TVC agora, a gente vai mostrar novamente e a gente vai cobrar. Vamos cobrar da Sanessu, da Secretaria de Obras. Vamos saber. Será que foi resolvido ou não foi? Vamos lá para as ruas? O Emerson Williams está por lá e vai contar para a gente como é que está essa situação aí. Emerson Williams, é com você. Exatamente, Fernando. Foi noticiado hoje no RCN Notícias, né, moradores entraram em contato com o programa para denunciar a questão de um bueiro que estava para fora do asfalto, para fora da rua aí, em desnível aí com o asfalto aqui, na Avenida Helói Chaves, esquina com a rua Dr. Bruno Garcia, aqui na região central. Esse bueiro estava aí para fora, podendo prejudicar acidentes, como você mesmo mencionou. moto, bicicleta elétrica, carro também, né, podendo passar aqui por cima, prejudicar amortecedor, pneu, enfim. São vários aí os problemas que esse bueiro para fora em desnível com o asfalto poderia causar. Isso foi denunciado por moradores na manhã de hoje, através do RCN Notícias. Nós depois recebemos uma atualização, né, depois que essa denúncia foi ao ar no programa, de que uma equipe da Sanessu esteve aqui no local, né, para vistoriar, ver o que estava acontecendo aqui com esse bueiro. E agora nós viemos aqui para conferir. Eu vou pedir para que a nossa equipe de edição mostre, primeiramente, como é que estava, né, novamente, a situação desse bueiro que foi denunciado pelos moradores hoje no RCN Notícias. Esse bueiro estava aí em desnível, né, com o asfalto, estava para fora, quase pulando aí a tampa desse bueiro aí para fora, né, quem passasse por aqui despercebido, tanto quem viesse aqui pela Eloy Chaves, sentido Capitão Olinto Mancini, quanto quem viesse aqui da Bruno Garcia, sentido ao centro, poderia aí passar por cima desse bueiro e causar grandes prejuízos. Agora eu vou pedir para o meu cinegrafista, Ricardo Vinícius, mostrar como está a situação nesse momento. Não foi totalmente resolvido, o Fernando. A equipe da Sanessu passou por aqui, conforme nós recebemos atualizações de outros moradores que passaram pelo local e nos encaminharam a foto ao nosso setor de jornalismo, do grupo RCN de comunicação. Eles passaram por aqui, vistoriaram, viram o que estava acontecendo, colocaram dois cones para sinalizar o problema, né, para mostrar que tem alguma irregularidade aqui na via, cimentaram em torno ali da tampa do bueiro para colocar, fixar ela no chão novamente, mas o asfalto em torno do bueiro ainda não foi consertado, ainda está um buraco aqui, então quem estiver passando aqui pela Eloy Chaves na esquina com a rua Dr. Bruno Garcia, precisa desviar um pouquinho por conta desse problema que está aqui na via, já está sinalizado, então isso já reduz um pouco o risco de acidentes, mas enquanto nós estivemos aqui, tiveram pessoas aí que poderiam estar desavisadas por conta do problema, não viram, tiveram que fazer o desvio aí, quase esbarraram um no outro, numa bicicleta, uma moto aqui, que foi trafegar aqui pela esquina, então assim, ainda está o problema, está meio caminho andado, Fernando, não foi totalmente resolvido, está meio caminho andado, agora falta só fechar o asfalto mesmo para voltar aí à situação normal, mas como você mesmo falou, Fernando, é utilidade pública, né, o quão importante os moradores que nos acompanham, tanto pelo RCN Notícias, quanto pelo TVC Agora, fazer a denúncia do que está acontecendo aí no seu bairro, na sua rua, para que a gente noticie, porque nem sempre o poder público, a Prefeitura Municipal, a Electro ou até a Sanessu, que é responsável por toda a rede de esgoto do município, vai saber o que está acontecendo em todas as ruas da cidade, porque a cidade é, como você mesmo falou, é grande. Então, o morador que viu, denunciou, a gente veio aqui, cobrou, fez a cobrança, a equipe da Sanessu já passou por aqui, já fez meio reparo, já está meio caminho andado, ainda falta asfaltar, e tirar essa sinalização dos cones, mas a denúncia foi feita, eles já sabem do problema, já estão cientes, e a gente espera que seja resolvido em breve. Fernando.